Alô Brasil, pra você ligado, pra você ligada, pelo aparelho da sua televisão, pelo tablet e pelo seu celular, em qualquer plataforma, sejam todos muito bem-vindos. Um grande dia se aproxima, expectativa enorme, os craques já se preparam ao vivo, exclusivo, na tela da EA Sports, que jogo! Não perca, ao vivo, na tela da EA Sports, fala galera, beleza? Estamos ao vivo, a partir de agora é dia de futebol, na tela da EA Sports, vamos que vamos! Eu, Guga Vilani, já tô aqui na cabine, comigo, grande amigo, Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Linda atmosfera no estádio pro jogo, Caio! E eu espero um futebol bem jogado, disputas limpas, na bola, e acima de tudo, muitos gols. Escalação confirmada, entrar na veia do carrinho, o árbitro viu, deu a falta. Olha só, Caio, nem começou o jogo, e já temos o primeiro amarelo. Mas tem que aplicar, Vilani, porque depois fica fácil, você perdeu o controle da partida. De cabeça, ela passa aqui, passa pertinho, e vai pra fora. Foi bem no lance, mas a defesa falhou, não pode dar tanto espaço pro cabeceio assim. Pressão na saída pro jogo. Sai a jogada, sai o ataque. Bateu o bal, anda em cima do goleiro. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Isso é um mensagem para Andy Toppen. É Andy Toppen, pode-se, por favor, voltar ao seu veículo imediatamente. Faltou um pouquinho, lateral. Levanta na área, quero ver, lá do miolo. Pode parar, pode parar, pode parar, o gol tá anulado. Quero te ouvir, Caiova. Gol bem anulado, Guga. Impedimento justo, mas bem marcado. Balmer. Recuperam a bola, já vem o ataque Que defesa Escanteio tudo igual, olha a chance do gol aí Atenção, cobrou, joga na área Parecia bom, mas não conseguem dar sequência ao lance Chega bem, só na bola Pra fazer e desempatar Pra passar a frente no placar, pra jogar a pressão pro outro lado Linda jogada individual, ganhou o campo, invadiu e marcou Liso, rápido, passar um sabonete no menino, Caio Conduziu com categoria e aí teve tranquilidade pra finalizar Belo gol 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Roubada limpa, na moral E o árbitro dá 2 minutos mais Bola batida pro gol Gol Enfoguetados no jogo Que vitória é um atrás do outro No replay Quem sabe faz Não tinha muito espaço A marcação tava ali em cima Mas ainda assim conseguiu fazer o gol Acabou Final dos primeiros 45 minutos Arbitragem Os 45 minutos finais Intercepta a bola na área Tava de olho Deu bote pra fazer o corte Faz a interceptação Palmer Palmer Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos mais 30 com bola rolando Lateral tá livre Lateral tá livre Pode carregar Cruzamento pro meio da área E a vaca deitou Lá se foi a jogada Tava de olho Deu bote Interceptou bem o passe Ele desce pro ataque Na moral Falta clara O árbitro apita Os jogadores partem pra cima do juizão O árbitro chega Avisa Na próxima é pra cartão Não pode reclamar Vilani Outro árbitro já teria dado cartão Nesse lance Os treinadores resolvem fazer Substituições Ao mesmo tempo Mandou na área É agora Na trave Tá viva Atenção Tem opção de passe É agora Que bomba foi essa Ela passa pra fora De pertinho Podia colocar Ou não Caioba Deveria Não precisava De toda essa força Dali 30 minutos Teremos mais 15 pelo menos Com bola rolando Chega bem pra retomar a posse de bola Na defesa Opa Pode pintar um contra-ataque Aí Quero ver Lança pelo alto Pou A leitura Perdeu Ela passa Longe do gol Goleirão Respira Aliviado Caio O contra-ataque Funcionou Chegaram com perigo Mas aí Se assustou com a chance Pegou muito mal Na bola Palmeira Palmeira Arbitragem indica 2 minutos mais de bola rolando Desarma Mata o ataque E ele apita Acabou Derrota em casa Marga, resultado ruim na liga A equipe jogou muito abaixo Do que a gente está acostumado a ver Podiam ter levado até mais Acho que ele jogou